League of Legends em 2023. É do canal do CELP, gosto muito do canal do CELP. E é isso. Dezembro chegou, Natal bateu na porta e o ano já tá pra virar. 2023 passou e já tá quase no final. Nosso amado LOLzinho sobreviveu mais um ano e se prepara para o próximo. Foi um ano um tanto turbulento pra nossa amiga Riot Games, pra dizer o mínimo. E hoje aqui vamos relembrar tudo o que passou. Boas-vindas a mais uma retrospectiva LOL. Deixa o like e se liga. Janeiro. Começamos a season em janeiro como sempre. E como sempre, a Riot nos abençoou com uma belíssima cinemática de início de temporada. Ano passado, eles trouxeram Dekal, onde mostrava os campeões que nós amamos. O Pantheon subindo o Monte Targon, enfrentando a Leona. Enquanto a Kaisa e a Thalia lutavam contra o Zersai em Shurima. E esse ano, nós tivemos... O Limite do Infinito. Onde mostravam várias aventuras que acontecem no mapa de Samuel Rito. Aqui, por exemplo, a gente pode ver um Chaco lutando com o Timo. E aqui, dá pra ver a Evelyn fugindo do Rengar, enquanto o Twitch chega pra ajudar. E nessa... Isso aqui foi uma piada completa, cara. Eu nunca vou superar esse negócio que é a... A Riot Face, cara. Parte aqui, dá pra gente ver o Maokai torando o Ivern ali no fundo. O vídeo tem um minuto. E termina do absolutamente nada. A cinemática não agradou, como muitos de vocês devem lembrar. E foi quando todo mundo, de todas as partes possíveis do LOL, se voltaram contra a Riot. Desde o meio ali de 2022, mais ou menos, que o povo já tava meio puto com o LOL e com a Rito. E com a cinemática, a onda de hate foi enorme, ao ponto da Riot fazer um pronunciamento do Twitter, mandando um errei pro moleque. Em seguida, eles gravaram um vídeo e trouxeram de volta o nosso super-herói. O único cara capaz de salvar o LOL. Meddler. A porrada foi tão forte que, a partir de então, eles prometeram mais transparência. E realmente rolou. Mas você vê que o LOL, ele deu uma melhoradinha esse ano, sabe? Tipo, ele tá mais legalzinho, tipo... Depois que o Meddler voltou, sabe? Tipo, teve já, de novo, aqueles easter eggs no mapa de personagem novo, sabe? Umas coisinhas mais legais, sabe? Já melhorou um pouquinho, sabe? Eles começaram a gravar esses devs com mais frequência pra se comunicar mais com a comunidade. Coisa que, né? Eles tinham pecado um pouquinho nos últimos anos, a comunicação. E pra melhorar a situação, logo depois do susto da cinemática, a Riot sofreu um ataque hacker. Roubaram o código fonte do LOL e cobraram 10 milhões de resgate pra não vazarem o código. Esse começo de ano, cara, foi cheio de hack, de script. Tinha assim... Nossa, o LOL tava impossível. Tinha até um Scion script, né? No negócio de início deles lá. Mano, foi bizarro. Foi bizarro esse começo. E a Riot, obviamente, disse que não ia pagar e mandou os hackers à merda. E aí os caras foram e tentaram leiloar o LOL por 700 mil dólares. E que fim levou essa história? Eu não sei. Mas quando rolou, a Riot deixou avisado que isso poderia acabar aumentando a quantidade de cheaters no jogo por algum tempo. E depois desse começo desastroso de ano, tivemos finalmente o nosso primeiro campeão de 2023. Milho, o moleque de fogo. Milho sendo um jovem elementalista de Istal. Esse lugar aqui que eu até esqueço que existe algumas vezes. Ele sendo um suporte de Pio, jovem que usa o fogo não pra machucar, mas pra proteger e curar. Milho é bonzinho, alegre e bonitinho. Ele é divertido, é um bom suporte. Eu realmente gosto do milhão. É um boneco fácil que qualquer um pode usar. Vindo das selvas de Istal, Milho domina o fogo. E treina pra realizar... E ele tem o mesmo dublador, no caso dubladora do Luffy. Muito fofo. ...um teste na capital de Ishaokan e assim entrar para o Zyuntal. E falando em selva, a jungle no LOL é uma das posições mais importantes do jogo. Uma simples diferença de jungle às vezes é o suficiente pra decidir o rumo de uma partida. Então se você tá numa ranked e cair um smurf na tua jungle, em teoria você tem vantagem. Smurf é um negócio meio paia, é um negócio que frustra a grande maioria da rapaziada de elos mais baixos. É um problema que existe há anos e a Rito nunca resolveu. E já que a Rito nunca resolveu, um jogador então resolveu fazer justiça ele mesmo. O vocorbo. O lendário vocorbo. Vocorbo é um homem de 55 anos, monotrondo, que faz lives lá naquele site do rato. Ele faz lives já tem uns anos e ficava ali na fronteira entre o ferro e o bronze. Mas ele explodiu em 2023 por causa de uma coisa. Smurf. Basicamente, ele estava cansado de ter Smurf fudendo o game dele. Então ele adotou a seguinte filosofia. Se pode ir pra cima, também pode ir pra baixo. Eis então que do nada ele começou a fazer lives jogando em conta de elos mais altos. Diamante, mestre... Basicamente ele tava smurfando. Só que ao contrário. Porque se tu bota um bronze pra jogar no diamante, obviamente ele vai afundar o jogo. Ele chamou isso de Smurf reverso. De onde ele tava conseguindo essas contas, eu não faço ideia. Eu sei que teve uma conta específica, que ele foi do D1 pro Platina 4 em dois dias. No caso, nessa época não existia o Esmeralda. O caso do Vocorbo chamou muita atenção. Todo mundo tava comentando. Alguns o consideravam um herói, outros o consideravam um vilão. No fim, era só um streamer tentando criar conteúdo. E, obviamente, as contas dele começaram a tomar ban. E aí ele ia pulando de uma pra outra. Mas, no fim, a rapaziada foi firmeza e começou a levar tudo no meme. Convidaram até ele pro Cebolão, com camarote VIP e tudo. Porque esse ano, o Cebolão foi um evento presencial. E, cara, que evento. Eu disse que o ano começou bem mal pro LOL. Pois é, o baiano simplesmente olhou pro LOL jogado no chão, estendeu a mão e disse Vem, eu vou te ajudar. O cara criou o melhor torneio não oficial que eu já vi. Melhor que muitos torneios oficiais. Pendente. A palavra-chave pra tudo isso é comunidade. O Cebolão é a comunidade do LOL brasileiro encarnada em um evento. Além de todo mundo que ele juntou pra fazer acontecer, tem aquele espírito de festa que só o Brasil tem. Quando que em um mundial, em uma LCK, você ia ver três miranhas invadindo o palco? Além do que, não sendo um campeonato oficial, aquela rapaziada que tava ali convidada podia ficar um pouco mais solta. Tivemos a segunda edição do Cebolão presencial, agora na CCXP. E já que estamos no assunto evento, o desse ano do LOL foi bem interessante. Evento Soul Fighter. Um eventinho com uma vibe meio shonen e várias referências a jogos de luta. O próprio nome Soul Fighter... Nos últimos anos, que teve aquela droga que foi ruína, que gente, ruína foi o pior evento de todos os tempos do LOL. E depois teve aquele outro muito ruim também, das Star Guardian. Que, cara, nossa, as Star Guardian era legal no começo, eu amava as Star Guardians. Até a segunda geração ali de Star Guardian, eu era... Uou, Star Guardian! Elas tinham cada uma sua corzinha, sua vibezinha, ai, lindo grupinho. Só que agora, tipo, a skin da personagem é pra ser rosa, só que ele está com verde ali no meio, tá ligado? A skin é pra ser azul, tem todas as cores, entendeu? Sabe? E aí veio o evento, eu comprei o passe, porque, ai, eu queria pegar as coisas das Star Guardian. Passe todo bugado, as coisas não funcionavam, não chegavam. Você tentava pegar ponto, eles ficavam bugados, eles tiveram que dar orb depois de graça pra tentar compensar o bug que foi aquele passe, sabe? Foi, nossa, horrível, horrível. Tipo, o Star Guardian foi todo bugado. Fora que, no ano que teve o da ruína, eles fizeram aquele eventinho lá que você podia pegar a ult de algum boneco, tal, no lugar de um dos seus feitiços. Aí veio o Star Guardian, literalmente mudaram a cor, botaram rosa e é isso. Tá aí, esse é o seu evento incrível, novo, pro evento Star Guardian. Felizes? Espero que sim. Então foi uma merda esses dois últimos eventos. E sendo que antes tinha tido aquele evento do... Do Zakami e Kamei, é... Spirit Blossom, acho que foi o nome do evento, tinha sido tão legal, sabe? Tinha toda a trilhinha que era interessante, aí você ia ganhando coisinhas, ícones. Esse foi legal, tá ligado? Eles tentaram fazer mais ou menos isso no Ruína e no Star Guardian e ficou horrível, ficou uma merda. Aí, finalmente, né, eles trouxeram esse Soul Fighter que tinha aquele eventinho no cliente, que era legal, que eu consegui a bordinha dele. Tipo, você tinha que lutar contra os outros personagens, tá ligado? Era da hora. E teve o evento 2v2, cara, que foi muito, muito da hora. Inclusive, o 2v2 voltou e continua sendo muito legal, cara. O 2v2 foi a melhor coisa que o LoL já fez. O ter abreviado é SF, abreviação de Street Fighter. Nós temos o Viego Happy Chaos e a Samira Soul Bad Guy. Além desse minigame aqui do cliente, muito bonitinho. E, claro, o modo Arena. Simplesmente o melhor modo já colocado no LoL desde... Sei lá, mano, desde sempre. Virou meu novo modo favorito isso aqui. Eles pegaram a melhor parte do LoL, que é o PVP Insano, e fizeram o modo inteiro em volta disso. É um modo feito só pra tu sair no tapa. Foda-se Torre, foda-se Minion, vai se fuder Minion, Minion é mau caráter. E aqui na Arena é o melhor lugar, realmente, pra você testar o limite do seu campeão em uma luta. Além das várias estratégias malucas que o povo criou, como o Poppy Alistar, que consiste em esperar o tempo limite acabar e ficar jogando a outra dupla no fogo. Querendo ou não, com o tempo acabou se criando um meta dentro do modo Arena, porque jogador de LoL é cabaço, os caras seguem T-Eliche pra jogar modo rotativo. Ah, Selp, mas tem Rank lá também. É, realmente, muito foda ser Challenger no modo Arena, hein? Eu tô aqui zoando, mas a primeira vez que o modo veio, eu realmente tava tryhard tentando formar PDL lá. Enfim, modo Arena é legal. Ah, e eu já ia esquecendo, durante o evento também chegou a segunda Champion do ano, Nafiri, a cachorra Darkin. O que eu tenho pra falar sobre ela? É uma cachorra, é uma Darkin, é isso, rapaz. Falando sério, eu curto a Nafiri, apesar dela... Sinceramente, não gostei dessa Nafiri, gente. Pra mim, Darkin é um bichão do mal e meio humano, meio bicho e vai fazer coisas esquisitas. Aí quando vem um cachorro com outros cachorros, ah, vai se foder, que ideia ruim em Riot, pelo amor de Deus. Se ainda fosse um híbrido, meio cachorro, meio gente, ainda não é. Mas é um cachorro com outros cachorros, um cachorro que pula. Ninguém jogou direito com esse boneco aqui. Testaram uma alemã naquele evento 2v2, quando lançou ela com as skin. Depois eu nunca mais vi uma Nafiri. Até cheguei a ver uma mid, mas era horrível. Entendeu? Nafiri, nossa, boneco esquecível. Ser bem básica em lore e gameplay, eu acho ela bem divertida, fácil. E se tu ficar forte, ela praticamente se joga sozinha. Falando em se joga sozinha, essa é a mecânica principal da próxima campeã, a Briar. A Briar é uma campeã... Ela foi meio polêmica, né? Foi o caos da Solodoo nos primeiros dias. Se tava no time inimigo, era ruim. Se tava no meu time, era ruim também. Só que às vezes no time inimigo, tinha alguém que conseguia ficar forte com isso aqui e era imparável, tá ligado? E fora a polêmica do pezinho dela e... Ai, meio... Enfim, meio esquisita que teve aí. Já começou bem quando o que mais chamou atenção na arte dela foi o pé. A Briar trouxe essa mecânica nova de frenesi, que tu perde o controle da campeã e ela só vai. A boneca é esquisita de todas as formas possíveis, mas é uma campeã divertida. O design dela pode ser um pouco problemático em alguns aspectos e a história de que ela é cochuda pra lembrar uma gota de sangue é intancável. Coloca essa junto com os 200 anos de game design. Que inclusive, falando nos 200 anos de balanceamento, esse ano nós tivemos o rework visual do Jax. Ele deixou de ser um mendigo roxo e agora tá... tá bem, né? Não tem muito o que falar, ele ficou parecido com o Jax do Lore. Já estávamos quase chegando no final do ano, quando a Riot resolve fazer sua última jogada. Heartsteel. Uma boyband formada por Exex, Santi, Cain, Seth, Aphelios e Ione, que lançou sua primeira música, Paranóia. Every time you pop off, they hoping that you fall hard, they are praying for the death of a rockstar. Eu nem gosto dessa música, mas ela fica na cabeça. E ainda teve a apresentação ao vivo dela no Mundial, junto com o New Jeans. E assim, também no Mundial, foi quando rolou o anúncio do último campeão do ano. Ruei, o pintor da Riot. É o Aphelios, só que mago, o boneco tem 10 skills. Ele é triste, sendo triste ele gosta de pintar, porque pintar faz ele se sentir bem e esquecer que ele é triste. É só isso que eu tenho pra falar do Ruei, o boneco é profundo a esse nível. E por esse ano foi isso, rapaziada. E aí, curtiram o ano do LOL? Deixa aí nos comentários. Desejo a todos um bom Natal, um bom Ano Novo. Cara, o Selby é muito parecido com o meu amigo Matheus, véi. Parece muito Matheus, só que um Matheus careca. E um bom 2024. Nós se vê ano que vem. Rapaz, são primos distantes. Pô, sei lá, tá ligado? Da Heartsteel. Ai, eu esperava uma boyband mais legal do que essa, mas no fim, é. Tudo faz, entendeu? Ganhei na caixa o Caim e tá bom. Ok, entendeu? Mas foi isso. Até que foi um ano legal pro LOL. Foi um ano bem melhor do que os dois últimos anos, pelo menos. Foi um ano melhor. Comparação com 2020 e 2000... Não, pera. 2021 e 2022... 2023 foi, assim, uma pérola. Foi uma trufinha, sabe? Que a Riot deu aí pra gente, sabe? Vamos ver o ano que vem o que eles vão fazer aí com o mapa novo. Eu tô bastante empolgada por esse mapa novo. Isso é interessante. Não esquece também do YouTube, deixa o like, se inscreve. Seja membro aí por de apenas R$2,99. Também me siga nas redes sociais, que eu tinha falado a ver a... E tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri